Eu só vou empilhando, eu pego elas e empilho aqui, eu pego elas e empilho aqui, é sem segredo, é sem segredo, eu pego empilho, eu pego empilho Estou te esperando aqui na esquina Você está? Você está com o jogo bom? Não Então, não sei por que você está falando isso Porque é meu jogo, aqui Olha, joguei errado Joguei errado Olha Não tem? Não tem? Eu vou virar as duas, hein? Eu vou virar as duas, hein? Vai virar, vai virar Vai, eu vou bater aqui, isso E tira a mão, tira a mão daí Tira a mão daí Tira a mão daí É, subiu de lambreta Posso dar só para ver se estava ruim? Não, não vou botar a minha tela, meu Tira a mão daí 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 Tira a mão daí